Olá, meus queridos e queridas seguidoras, minhas amigas aí de todo o estado que já estão me seguindo. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo também tá, graças a Deus. Gente, quem aqui gosta de chuchu? As pessoas falam assim, ah, não tem gosto de nada, mas o chuchu, gente, ele é bom, viu? Ele é bom pra quem tem pressão alta. Então ele tem os seus pós e os seus contras, né? Eu vou mostrar pra vocês hoje uma salada de chuchu maravilhosa que eu faço e é muito gostosa de comer. Fica bonita pra você servir na mesa, porque fica colorido. Eu vou pôr cenoura também. Então eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Vocês ficam aí, assistam o vídeo até o final. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha nos grupos de WhatsApp aí, porque eu vou ficar muito contente. E desde já, gente, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, estão deixando cada comentário tão bonito lá no meu canal, que eu fico, me motiva mais a fazer vídeos, né? Eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar. Gente, aqui eu tenho três dentes de alho, ó. Eu tenho uma cebola que eu cortei ela meia lua e já coloco aqui na travessa. Aqui eu tenho três chuchu, duas cenouras, salsinha picada, cebolinha picada, pimenta do reino ou pimenta moída, conforme vocês falam, azeite e o suco de um limão. Eu vou começar passo a passo mostrando pra vocês. Como que eu começo a fazer essa salada? Eu corto a cebola assim, ó, meia lua e coloco aqui. Aí eu vou pegar o alho e vou laminar ele assim, ó, cortar os pedacinhos. Cortar todinho assim os pedacinhos. E eu volto mostrando pra vocês, passo a passo. Ó, gente, cortei, já laminei ele, cortei as lâminas assim, ó. Agora eu vou vir com a minha cenoura, eu vou cortar ela, gente, assim. Aí eu vou fazer assim, ó. Aí eu vou vir cortando ela meio que palito, ó. Gente, fica uma salada tão bonita pra servir na mesa, assim. Fica uma coisa diferente. Tão vendo, ó? Eu vou cortar assim pra ela ficar meio que decorada, ó. Desse jeito aqui, tá vendo? Vou cortar mais um pedacinho. Ó. Aí eu volto mostrando pra vocês. Gente, voltando aqui, ó. Gente, eu tenho essa panela aqui que eu ganhei, que é de cozinhar legumes no vapor. Mas quem não tiver, pode colocar o legume direto na água e cozinhar, que dá do mesmo jeito. E eu vou dar uma dica pra vocês. Eu vou cozinhar aqui, e vou colocar um pouquinho de vinagre, ó, na água, pra não deixar a panela preta na hora que vocês for lavar. Eu já dei essa dica já, quando eu fiz a... Eu acho que foi alguma coisa que eu fiz aí, eu coloquei. Aí, gente, eu vou vir aqui com ela. Ela é tipo uma cuscuizeira, ó. Só que não é uma cuscuizeira. Aí eu vou vir com a cenoura. Ela já tá ligada já. Eu vou vir com a cenoura. Olha, gente, como eu cortei, ó. Ela fica parecendo um palitinho, ó. Depois, gente, ficam aí, assistam até o final, que vocês vão ver que salada linda que fica, essa salada. Aí eu vou tampar aqui, ó. E vou deixar cozinhar. Agora eu vou cortar o chuchu pra vocês verem como ele vai ficar. Ó, gente, agora eu vou pegar o meu chuchu. Aí eu vou abrir ele aqui no meio, ó. Com muito cuidado, né, pra não se cortar. Eu vou tirar... Eu vou tirar esse... Esse caroço que fica aqui no meio, né. Isso aqui, ó. Eu já vou tirar dos três e volto mostrando pra vocês como eu corto ele. Gente, voltando aqui, eu já cortei todo o chuchu. Cês tão escutando, gente? Nós criamos galinha aqui em casa e elas botam, ó, e ficam gritando. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês o meu dia a dia, o meu quintal aqui. Tá bom? Voltando aqui na receita, eu vou cortar pra vocês assim, gente. A mesma coisa. Eu faço assim, ó. E venho cortando ele meio de quina, mas também não pode ser muito fino porque o chuchu, ele cozinha rápido. Embora eu vou cozinhar ele separadinho. Gente, é uma receita bonita, fácil de fazer. Ela fica gostosa porque a hora que eu for temperar, vocês vão ver como fica gostosa pra comer. Quem chega na sua casa, você oferece... Só de olhar, gente, enche o olho e dá vontade de comer. Você come com arrozinho branco, sabe? Bem soltinho. Nossa, gente, é uma delícia essa salada. Quem leva marmita ainda aí, ó, pode levar separado, né? Porque vai o limão e comer no outro dia. Dá pra comer de várias formas. Gente, e é muito gostosa essa salada. Ó, mais ou menos assim. Eu vou cascar todos e mostro pra vocês. E as galinhas, ó, tão cantando. Gente, voltando aqui, ó, vocês viram que a panela tá com vapor. Eu vou furar ela, ó, com a faca. Ó, tá cozidinha. Então eu vou tirar, ó, eu vou tirar. Ah lá, gente, não fica preta a panela. E vou pôr ela aqui em cima, ó, da cenoura. Aliás, da cebola e do alho. Porque ela quente, ela dá uma murchadinha no alho e na cebola. Aí espalho ela aqui. Ó, eu tô colocando aqui em cima porque eu não sei filmar assim. Ó como que fica, gente. Agora eu venho, eu vou colocar mais um pouco de água na vasilha. Porque a água já tá meio que seca. Vou colocar só mais um pouquinho de água. Porque vai cozinhando, ela vai abaixando, ó. Aí eu venho, eu coloco de novo esse daqui aqui. Ainda ficou uma cenourinha aqui, ó. Aí eu venho agora, gente, e coloco o chuchu. Gente, façam essa salada, depois vocês me contam pra vocês verem como fica gostoso. Olha, ainda ficou um grande aqui, ó. Que eu não... eu perdi ele no meio. Eu vou cortar ele e vou colocar aqui. Gente, fica muito bonita depois de pronta. Fica gostosa pra comer com arrozinho, sabe? Fica uma delícia. E ó como que eu cortei o chuchu. Aí eu vou deixar ele cozinhar e vou trazer. Lembrando que quem não tem essa vasilha, essa vasilha foi um amigo meu que me deu. Pode colocar na panela. Aí você tira com a escumadeira, assim, ó. E vai colocando em cima da cebola. Não precisa ter essa vasilha. Na panela também dá pra cozinhar e fazer. Eu vou cozinhar e mostro pra vocês como que eu vou temperar ela. Gente, voltando aqui, ó. O chuchu já cozinhou todinho, ó. Tá bem cozidinho. Chuchu não pode ficar muito porque ele cozinha mais rápido, né? Aí eu venho com ele e jogo ele aqui por cima. Ó, a minha panela não ficou preta. Olhem pra vocês ver. Não ficou. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu azeite. Ó. E vou colocar assim, ó. Como se vocês fossem temperar uma salada mesmo. Eu gosto de bastante azeite, mas aí é a gosto. Cada um põe ao seu gosto. Eu vou vir, gente, com uma colherzinha assim de café de sal, ó. Pra ela ficar bem gostosa. Aí eu vou vir com a pimenta do reino, pimenta moída, ó. Gente, olha que bonito que vai ficando essa salada. Eu gosto muito, gente, de tempero assim, uma pimenta, uma salsinha, uma cebolinha. Parece que enriquece, né, o prato. Aí eu vou colocar a minha cebolinha verde, ó. Aqui tá bom. Eu vou colocar a minha salsinha. Ó. Também é a gosto. Vocês põem. Quem não gosta, não precisa pôr. Quem quiser pôr o coentro, pode pôr o coentro. Aqui pra essa salada eu acho que fica melhor a salsinha e a cebolinha. Aí eu vou vir com o limão, ó. O suco de um limão, ó. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou mexer ela e vou misturar, ó. De baixo pra cima. Gente, tá um cheirinho aqui, esse cheirinho do alho, da cebola. Lembrando que quem não gosta de alho assim, não precisa colocar, ó. E tá pronta, gente, a salada. Ah, essa salada, gente, é isso daqui. Só que eu vou colocar mais um negocinho pra implementar, porque aqui em casa vocês ouviram as galinhas cantar. Nós plantamos uns pezinhos de... Plantamos não, na verdade jogamos algum tomate, alguma coisa ali que caiu e nasceu uns pezinhos de tomate, mas não foi plantado. E tá dando uns tomatinhos lá, tomatinhos cereja, sabe, gente? Aquele tomatinho é gostoso, né? Aí eu vou colocar aqui pra dar uma enfeitada e a gente comer também, né? Porque deu... Tem um pouquinho só, nós colhemos e não dá pra fazer nada mais pra salada e como eu fiz essa salada, eu vou reaproveitar ele pra gente comer. Gente, olha que salada linda, ó. Olhem isso, gente. Que salada maravilhosa. E o tomatinho cereja é esse aqui, ó. Ó, deu bem pouquinho, então eu vou aproveitar e vou colocar aqui pra comer também. Mas a salada é isso daqui. Quem quiser colocar tomate, quiser colocar esse tomatinho cereja, também pode, porque eu acredito que não vai agregar... Não vai deixar de ser gostosa também, né? Ó, eu vou pegar um pouquinho aqui e vou experimentar pra vocês verem. E aqui tá a salada. Gente, olha que coisa linda que fica essa salada, ó. Olha que maravilha que fica essa salada. Olha, gente, se você coloca na mesa fica bonito, sabe? De você ver com os olhos, assim, já dá vontade de comer. Então você já vai comendo com os olhos. Ó, gente, eu vou provar pra vocês verem e pra mim ver como ficou, porque eu ainda não provei. Ó, o chuchu, a cenoura, uma cebola aqui, ó, e o tomatinho. Ó, gente, eu sempre faço essa salada aqui em casa. Quase toda semana eu faço, porque aqui em casa todo mundo gosta. Mas hoje, parece que superou. Ficou mais gostosa ainda do que eu faço nos outros dias. gente, façam. É... Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E, ó, quem quiser vir, pode vir almoçar comigo hoje. Um grande beijo, ficam com Deus, que Deus abençoe grandemente vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. É...